Agora, se você pretende parar de fumar, atenção, começa hoje um curso gratuito em Chapecó para ajudar os fumantes a largarem o vício. O projeto é da Secretaria de Saúde, em parceria com a Igreja Adventista. Há quatro anos, o Alcir tem vida nova. Depois de 46 anos fumante, ele conseguiu largar o vício. Eu voltei um rapazinho de uns 18, 20 anos. Verdade mesmo, verdade mesmo. O que é o cigarro? Antes eu sentia um canseiro, imagina, eu ia daqui ali e já estava a língua para fora. No início, ele conta que não foi fácil, mas a saúde obrigou o aposentado a tomar a decisão. Com problemas de coração, o cigarro era um dos causadores da doença. O cigarro eu abandonei por causa da minha saúde. Se não, a gente estava no caixão há tempo. Que dúvida. Teresinha é outra ex-fumante. Há 90 dias deu o primeiro passo e se mantém forte no propósito. Estou sentindo o sabor do alimento, estou sentindo o cheiro melhor do alimento. Antes eu não sentia, sabe? Então a minha vida, assim, dormia, eu estou dormindo melhor. Antes eu não dormia, né? Então, para mim, assim, foi fantástico. Espero que isso continue. Segundo o IBGE, existem no Brasil 25 milhões de fumantes. Muitos começaram pela brincadeira, pela curiosidade e hoje não conseguem largar o vício. E os números preocupam ainda mais quando estimativas apontam que cerca de 200 mil mortes por ano são causadas pelo tabagismo. De acordo com este médico, o cigarro é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão e 95% do câncer de boca. São 4.720 substâncias tóxicas. 80 causam câncer. O tabaco hoje, ele sofre aditivos, tá? Que seja para aumentar o tempo de vida útil do tabaco, conservantes, né? Seja, inclusive, às vezes, algumas substâncias que vão aumentar o nível de nicotina na corrente sanguínea, tá? Isso causa o quê? Uma dependência mais rápida, né? Da pessoa, acaba causando vício mesmo, né? E na semana de combate ao tabagismo, a Secretaria de Saúde de Chapecó, em parceria com uma igreja, trazem um curso direcionado aos fumantes. O palestrante é João Batista Costa, que há 50 anos trabalha com o combate ao tabagismo. Esse programa vai desintoxicar, eliminando a nicotina e dando armas para que ele não volte a fumar e a síndrome seja aplacada. É a oportunidade para quem deseja abandonar o cigarro, assim como o Valsir e a Terezinha, que hoje desfrutam de uma vida mais saudável. Daqui pra frente, continue cada dia melhor, um dia a mais, né? Sem o cigarro. Então, Mara. Bom, gente, o curso acontece no auditório da Prefeitura às 7h30 da noite. A inscrição é de graça e pode ser feita no local.